Praia de manhã, folia à noite, sol e carnaval são quase sinônimos, mas o cuidado para evitar queimaduras e exposição em excesso tem que valer o ano inteiro. Abusar do sol significa estar mais sujeito a desenvolver câncer de pele, o tipo mais comum da doença em todo o mundo. Aos 84 anos, Maria Batista convive a 30 com o câncer de pele, herança do trabalho na roça em São José do Rio Preto. Trabalhava com a inchada na roça, apanhando café, catando algodão, batendo arroz, batendo feijão, era a luta do campo, né? Chapéu tinha, mas esse negócio de creme, essas coisas não tinha não. Para a santista Maria de Lourdes, o alerta veio com uma espinha persistente na ponta do nariz. Só que a espinha não secava, não resolvia, até que apareceu um pontinho de sangue na espinha, então eu fui ao dermatologista. Fiz o exame, foi diagnosticado, um tumorzinho básico, baso celular. O Brasil registra pelo menos 160 mil novos casos de câncer de pele por ano. A senhora usa protetor solar todos os dias? Não uso. Eu uso, eu tenho que usar. Você costuma passar protetor solar? Não. Por que não? Porque eu não gosto de creme. Ah, não tem costume, falta de costume mesmo. O uso de protetor solar não elimina a necessidade de outros cuidados. O câncer de pele, na verdade, aparece muito por efeito da radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta ocorre com mais intensidade entre 10 e 4 horas da tarde. Então, os cuidados que têm que ser tomados, primeiro, evitar uma exposição solar sem proteção neste período, entre 10 e 4 horas da tarde. A segunda coisa é usar camiseta, boné e óculos escuros para se proteger do efeito dessa radiação. E, além disso, usar um protetor solar. O tipo de câncer de pele mais grave é o melanoma, que pode se espalhar por outros órgãos do corpo e levar à morte. Mas, se diagnosticado no início, a chance de cura é muito alta. Normalmente, é uma pinta escura, ou preta, ou marrom, que está aumentando de tamanho, ou que está sangrando, ou que coça, ou que muda de cor. Então, esses quatro itens são extremamente importantes e as pessoas que, por acaso, perceberam esse tipo de modificação em uma pinta no seu corpo, deveriam procurar um dermatologista para excluir a possibilidade de que isso seja uma neoplasia, um câncer. Obrigado.